Dudu, você que é um dos fundadores aqui do Ministério, da banda, dessa Banda Azul que já revolucionou, acho que tantos corações. Pode segurar, você já tem intimidade com o microfone, depois você me devolve. É uma honra estar aqui participando do programa de Tudo Um Pouco, podendo falar um pouquinho da história da Banda Azul. A banda surgiu em 86, rodamos brasias, gravamos o primeiro LP Espelho Nos Olhos, uma história de sorrisos e lágrimas. Nós tivemos a infelicidade de perder um dos nossos integrantes, o Janiles Magalhães Manso, que foi o precursor do rock gospel no Brasil. E daí a banda tinha acabado de gravar o primeiro disco, e agora? O que nós vamos fazer? Para, continua. Continuamos. Jesus abençoou, que é o foco da Banda Azul, levar o evangelho, levar a palavra para as pessoas. E hoje estamos aí de volta, depois também tivemos uma grande pausa de alguns anos parados, um bom tempo parado, e resolvemos. Eu encontrei com o nosso amigo Ezequias Filho aqui, e ele era um fã da Banda Azul, aqueles meninos que ficavam no pé da gente. Da autógrafo, Dudu! É, agora está aqui comigo. É isso mesmo, Ezequias. Estamos com um projeto novo, novo CD já já, muita novidade, coisa bacana. O Dudu Batera, que é qualquer semelhança com a Anívia Soares, é mera coincidência, né doutor? É a Anívia Soares careca. É a Anívia Soares careca, é irmão da Anívia, e a Anívia que está vendo um momento muito espetacular, a gente falava aqui um pouquinho sobre isso. Bom, e também, agora que a gente quer ouvir um pouco de vocês, Ezequias, fala um pouco dessa história. Você era fã da Banda Azul, ouvia a Banda Azul, aí falou, vou fazer aula de canto para cantar com esses caras. Eu sou capixaba, lá do interior do Espírito Santo, e na verdade, assim, por morar no interior, é muito restrito o acesso, a informação e tudo mais, há muito tempo atrás. Então, assim, quando eu conheci música através de um amigo que me apresentou Rebanhão e Banda Azul, primeiro disco, Banda Azul, que eu ganhei e fui ouvir. Precisa me apresentar mais nada, né? É, e gostei demais, gostei muito, gostei muito mesmo, achei, assim, interessante as letras, foi a minha grande influência, foi a minha grande influência musical, foi, assim, as minhas composições vieram a partir da ideia de música que eu tinha com Banda Azul. E aí eu cheguei em BH, mudei para Belo Horizonte há um tempinho, e eu falei assim, poxa, o Janiris eu não pude conhecer, morreu em 88, mas a banda, os camaradas estão aqui, moram em Belo Horizonte, eu tenho que conhecer, eu vou conhecer eles enquanto estão vivos ainda, né? Aí eu achei, achei o Dudu, achei o Dudu na internet e tal, falei assim, poxa, deixa eu ir no seu estúdio, conhecer e tal, eu cheguei no estúdio do Dudu, aí cheguei no estúdio lá e tal, pô, vai querer bater uma foto contigo e tal, o Dudu falou assim, e você conhece? Aí você falou assim, ó, deixa eu pegar o seu violão e vamos cantar umas músicas, vamos aproveitar e vou mostrar para ele. Aí eu comecei a contar para ele a história do Janiris, a história da Banda Azul, e ele falou assim, uai, você sabe? Conheço mais que eu, uai. Sim. Como é engraçado, saber de coisas da minha vida que eu nem, uai, uai. Sério, aí começamos a cantar, ele falou assim, pô, cara, a gente podia fazer então uma releitura do trabalho do Janiris, eu falei assim, ó, mole pra mim, meu prazer. Aí começamos a ensaiar e tal, fim de 2011, começamos a ensaiar e tudo, aí nisso o Dudu falou assim, ah, vamos chamar o Duguita, e aí começamos a tocar e nisso. Voltou e com tudo a Banda Azul. Então o Nemias também, deixa eu passar aqui para falar com o Nemias, o Nemias está quietão, você tem cara de quieto, mas quando pega e se baixa, hein, Nemias? Um pouquinho. Prazer também estar com o pessoal da Banda Azul, como é que é para você? Porque você é um jovem, né, uai, você está com quantos anos? Estou com 22. 22? O que é isso? Eu estou me sentindo aqui velho perto do... Você é o vovô, né? Você pega conselhos então com o Dudu ali? Pega, sempre, claro. Ô, Nemias, mas para você, uma banda de tanta história, tanta estrada, tanta tradição, tantas vidas foram salvas através desse projeto que o Dudu falou muito bem, é um projeto muito mais evangelístico do que um projeto musical, diria, porque o cunho mesmo e a ideia do Dudu e de todos os fundadores é realmente levar o evangelho de qualquer forma, até o nome, né, depois eu vou perguntar para o Dudu, depois o nome e a Banda Azul. Mas fala para você, um jovem numa banda de tanta história, o que significa? Bom, na verdade eu comecei tocando com o Ezequias, né, eu sou da mesma igreja que ele, e aí com o tempo ele pegou, acabou conhecendo o Dudu e me convidou para poder estar tocando na Banda Azul. Eu confesso que eu não conhecia, assim, a história, já tinha ouvido falar. Era nascido, né? Pois é, exatamente. Aí depois eu fui buscar, fui conhecer um pouco mais a história, né, acabei conhecendo o Dudu, o Duguita, que não pode estar aqui agora, e assim, a história é apaixonante, de verdade, você ouve as músicas, você, nossa, é muito bênção, sabe? Para mim é muito gratificante poder estar tocando com a Banda Azul. E Neemias, o som também, além de tudo, é um som legal para o músico, né, cara? Porque são músicos de mão cheia mesmo, né, o Dudu, o Ezequias, o Eduardo, que é o guitarrista, é onde você dá para tirar um som gostoso. O músico se realiza na Banda Azul, né? Não, é verdade, sem dúvida. Outro dia eu estava vendo um post do João Alexandre, ele estava falando que para um músico poder tocar o que gosta e ter, de certa forma, um reconhecimento, é, assim, é muito bom, sabe? É gratificante para o músico, porque é como se você estivesse vendo o seu trabalho dando certo e as pessoas gostando. Então, para mim, está sendo isso na Banda Azul. A proposta da Banda Azul sempre foi confrontar, né? Nosso repertório antigo, né? As letras entravam em confrontos, né? Falando das realidades cotidianas, de acordo com as verdades bíblicas, né? Então, a gente sempre teve essa proposta de confrontar, confrontar um jovem ao seu estado de vida, o que ele tem vivido. E agora, eu queria que você falasse um pouco desse nome Banda Azul. Cara, a gente tem bandas de todos os nomes, mas por que Banda Azul? Deixa claro, não é por causa daquele time lá, não. Ah, não é por causa do Cruzeiro, não, né, Júlio? Eu não cito o nome desse time. É aquele time lá. Não, as pessoas, é engraçado, deixa eu falar, o nome Banda Azul, porque as pessoas têm uma mística muito grande, colocam o nome de banda, ah, por que Deus? Não, a Banda Azul, nós começamos na estrada muito cedo e a gente, a Banda Azul já estava rodando, Brasis, e a gente não tinha nome, você acredita? A Banda Azul, nós saímos com o Janir, eu lembro que nós fomos fazer uma apresentação no ginásio do Olaria, lá no Rio de Janeiro, na época foi Banda Azul, banda de voz, lançando a cantora Cristina Mel. Meu Deus. Mas não era Banda Azul ainda, a gente não tinha nome, então a gente falava Janir e nova banda, não tinha nome. Aí nós estávamos na rodoviária do Rio de Janeiro, olhamos assim num restaurante, um rótulo pregado assim de bebida, de homem e bebida, não me lembro o que que era, e disse que era Banda Azul. Na hora que eu olhamos, Banda Azul, Banda Azul, ó, aí ficou. E foi um nome bom que abriu portas pra vocês em muitos lugares, porque... Não, a gente queria um nome que fosse, abrisse portas tanto no espaço, como no meio secular, porque a nossa proposta é entrar, né, nós conseguimos entrar em vários espaços no meio secular, na época tinha um cabaré mineiro aqui em Belo Horizonte, que o nome cabaré muita gente não entendia, mas era uma casa de shows, e lá tocavam todos os artistas de MPB, e o dia que a Banda Azul tocou lá, foi o dia que bateu o recorde de venda de suco de laranja. Então tá aí a dica pra você que quiser vender suco de laranja, chama Banda Azul. Ninguém bebia, o pessoal vai tomar suco de laranja mesmo. E assim, pra você que vem com essa pegada também rebanhão, ouvindo muita Banda Azul, na sua fé, o que mudou pra você fazer parte desse ministério, dessa banda, porque é uma coisa você se realizar musicalmente, são pessoas que você admirava, Dudu, Janine e tantos outros, mas aí você entra por um chamado, essa banda tem um chamado. O que mudou na sua vida, até mesmo Neemias depois pode falar sobre isso, o que mudou na questão fé? Eu agora tenho um compromisso com essa identidade que a Banda Azul tem. Vou voltar um pouquinho atrás. Quando eu morava ainda no Espírito Santo, eu me lembro que eu viajava e tal, e conversava com a minha esposa, sobre música e tal, a gente vinha no carro lá conversando, e ela falava comigo assim, de brincadeira, ah, mas e se o grupo tal, ou fulano de tal, te chamar pra tocar, você quer? Eu falei assim, não. Eu, na verdade, não gosto de tocar em banda, dá muito problema disso, aquilo. Eu só tocaria numa Banda. Se um dia eu morasse em Belo Horizonte, eu tocaria na Banda Azul. Mas a Banda acabou, então não acontece. Isso é verdade mesmo. Eu sempre falei isso, há muitos, muitos anos atrás. Aí, quando eu chego em BH, houve essa possibilidade. Aí eu recordei. Eu disse, poxa, eu falava disso. Eu já falei isso. Que mesmo. E pra mim, musicalmente, eu me sinto realizado por tocar em um grupo que fez parte da minha história e toca aquilo que eu gosto. A Banda Azul, ela ficou conhecida e hoje as pessoas até que me procuram na internet e falam sobre Banda Azul, eles gostam muito pela forma, pelas letras que a banda tem. Essa música é uma letra minha, que nós cantamos aqui agora, do novo álbum. Ela é até um pouco voltada porque a Nívia canta conosco. Então, assim, mais adoração e tudo mais. Mas a maioria das minhas músicas são poéticas e falam de verdade aquela mesma linguagem que a Banda Azul já tinha. Então, assim, eu me sinto realizado como músico, como cantor. E no meu ministério, por falar de Jesus, eu falo da forma que eu vejo e entendo de verdade. Que benção, cara. Neemias, deixa eu passar aqui, você tem que falar também. Neemias, a verdade é, a gente vê, eu acho que o viés da Banda Azul é salvação, acontecendo salvação. Quando vocês estão tocando, e até em lugares inusitados, eu sei que vocês tocaram aí muito tempo no restaurante popular, fazendo um som, e você vê as pessoas gostando do que estão ouvindo e sentindo a presença de Deus, ou simplesmente porque vocês estão cantando e tocando. O que isso significa para você como adorador, como cristão? Olha, primeiramente, a gente remetendo ao Evangelho, é você passar a mensagem da Bonova. A mensagem de paz, de fé, de salvação. Então, quando você vê que as pessoas estão, de certa forma, entendendo o que você está passando, através da música mesmo, você se sente realizado e se sente também estimulado a falar um pouco mais. O resultado está sendo feito, né? Isso, exatamente. Então, assim, é satisfação dobrada, sabe? É muito bom. Que benção.